Olá, sou a professora Sandra Pietrobon da disciplina de teoria e metodologia do ensino da matemática E hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos e discussões com a professora Delma Brás Que é pedagoga, especialista na área da educação e professora formadora do município de Irati, Paraná Olá, professora Delma Olá Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre as questões do ensino e da aprendizagem da matemática Como que você vê os objetivos dessa área para o ensino hoje, aqui no município de Irati, Paraná? O ensino da matemática é algo, digamos, difícil para a criança Então, dentro desta área, nós da Secretaria da Educação, procuramos sempre focar que o professor trabalhe o contexto da criança O dia a dia, problematizando as situações matemáticas para tornar o ensino uma forma prazerosa para a criança Que ela aprenda a matemática, use no dia a dia, tenha um crescimento integral como cidadão Que abordagem teórica tem sido utilizada nos planejamentos dos professores para o ensino da matemática, aqui no município de Irati, Paraná? Nós trabalhamos dentro da pedagogia histórico-crítica, que trabalha com o contexto da criança no dia a dia Na sua opinião, qual é o papel dos recursos metodológicos, dos recursos pedagógicos que vocês têm utilizado aqui na formação continuada dos professores para o planejamento na área da matemática? O livro didático é um guia para o professor, mas ele não é a única fonte O que a gente pede para as pessoas é que eles problematizem o dia a dia da criança Por exemplo, se a criança foi ao mercado, ela traz um tique desse mercado Quanto que custou a mercadoria, quanto que ela vai gastar Pegar aquela compra que o pai e a mãe fez e problematizar isso com a criança Se é mais, se é menos, o que eu retiro, o que eu coloco Se eu tivesse mais dinheiro, quanto mais que eu poderia comprar, por exemplo, em algum alimento Então a gente sempre usa, focando o dia a dia da criança Para que ela possa entender que o problema, o que traz no livro didático é algo pronto É algo que nem sempre retrata o dia a dia da criança Ela pega, são dados colocados e que não estão dizendo nada Aí quando a criança começa a dar um maior trabalho para o professor A criança sozinha, ela começa a escrever um problema Porque já tem a parte escrita do problema, não é só pegar o professor e fazer A criança própria vai problematizar A criança já tem um desenvolvimento oral ali, uma interpretação da atividade E chega um resultado, o professor nesse momento consegue trabalhar com o contexto da criança Consegue fazer uma avaliação do conteúdo que a criança já aprendeu E também pode dar início a um conteúdo novo também, através dessa prática Em relação à avaliação, qual é a perspectiva de avaliação para o ensino da matemática Que vocês enfatizam na formação continuada dos professores aqui do município de Irati? Aqui uma coisa que é normal e acontece e é a exigência do ensino é a prova Ela tem que ser realizada porque a nota tem que constar Mas não é o único instrumento de avaliação e não pode ser para o professor o único instrumento de avaliação A avaliação é formativa, o professor observa o desenvolvimento da criança no decorrer das atividades E dessa forma ele vai fazendo uma avaliação descritiva da criança Podendo retomar o conteúdo quando necessário, utilizando-se de vários recursos, além de jogos A gente sempre cita brincadeiras lúdicas que tragam a matemática para a sala de aula E dessa forma a criança é constantemente avaliada A nota é um instrumento, como a gente diz, avaliação, a prova A criança tem que acostumar com o termo prova Porque na vida existem várias situações onde ela vai usar a prova Mas dentro da escola ela só consta a nível de nota mesmo Porque existem outros instrumentos que o professor faz uso no decorrer do processo Agradeço então a professora Delma Brás pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco Sobre o ensino e aprendizagem da matemática para crianças Eu agradeço o convite e gostaria de falar com os alunos que a formação é o processo A gente não pode parar Desejo a vocês, alunos, bons estudos E que possamos continuar debatendo as nossas questões no chat da disciplina E obrigada pela atenção Música